Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer mais um vídeo, né? E nesse vídeo eu vou mostrar meus desenhos de Dragon Ball Eu coloquei todos os meus desenhos aqui na cama, né? E no dia de hoje eu vou fazer mesmo só o desenho de Dragon Ball E no próximo vídeo eu vou fazer o desenho de todos os animes, né? Que eu desenhei e tal Então, bora para o vídeo, né? Aqui eu botei os desenhos com essa folha aqui toda branca E ali os desenhos na folha de caderno, né? Que eu desenhava na escola e tal Então bora aqui para o vídeo, né? Vou mostrar esse Vegeta aqui, né? Que eu fiz recentemente Eu não estou desenhando muito atualmente, né? Tipo, eu não treino muito Então eu desenho só quando me dá vontade E olha aqui galera, esse desenho aqui do Majin Vegeta, né? Como vocês podem ver, ó Eu pintei ele aqui todinho, ficou bem legal Majin Vegeta Esse daqui foi o último desenho que eu fiz Não, foi o penúltimo, o penúltimo desenho que eu fiz Que é o Tranks O Joey gosta muito do Tranks, né? Do bonequinhos paralelos Eu desenhei aqui o Tranks Ficou bem da hora Muito da hora o Tranks Eu não sou muito profissional, né? Assim, então Fica um desenho simples, né? Assim não fica tão detalhado Como alguns desenhistas que eu vejo no YouTube Mas fica assim, né? Eu estou treinando ainda Aqui o Gohan, né? Lá daquela luta lá com o Freeza, né? No começo de Dragon Ball Super O Gohan é todo nerd e tal, né? O óculos dele, né? Ficou bem legal O Gohan aqui do Howdy Six, né? Da série aí que está fazendo sucesso aí O uniforme dele parece muito Eu não pintei esse Mas ficou bem legal Aqui podemos ver o Majin Vegeta também, ó Com aquele sorriso lá, né? Daquela cena Como vocês podem ver Ficou bem legal também O Majin Vegeta, ó Ficou muito da hora, ó Aqui é a minha assinatura, né? Jaziel, meu nome Tá aqui o Majin Vegeta Ficou legal, né? Muito top Aqui o Goku lá da saga do Freeza Ficou bem da hora também, ó Eu gosto muito de fazer o Saiyajins, né? Lá do Zay e tal O Goku da saga do Freeza Aqui ficou o Goku e o Vegeta, né? Que usa o Brinco Potara Antes de fazer a fusão Olha, ó Bem legal Esse aqui também eu não pintei Faz muito tempo que eu fiz esse desenho, né? Faz muito tempo mesmo Acho que faz mais de dois anos Esse aqui é a Kefla A Kefla eu... Eu botei tipo... Eu peguei tipo uma imagem do mangá que tem Aí eu desenhei ela Ficou bem legal, ó A Kefla Ficou muito top também Esse aqui eu desenhei faz alguns meses Né? Bem da hora Do Dragon Ball Super Aqui podemos ver o Gohan Super Saiyajin 2 É, ó Bem legal, né? A da luta com o céu, né? Dá pra ver que a pintura não é muito boa, né? A pintura eu não sei pintar muito bem ainda, mas... Tá aí, né? Ficou bem legal o desenho também É um desenho mais simples Esse daqui foi feito em folha de caderno, né? Eu deveria ter colocado ali, mas tá aqui O Vegeta Sculter Esse aqui também é bem antigo Faz muito tempo que eu fiz esse desenho Faz muito tempo mesmo Faz mais de quatro anos, eu acho Três Mas faz tempo mesmo que eu fiz esse desenho aqui do Vegeta E também fiz o do Goku, né? Dá pra ver que eles se combinam, né? Tipo, o Goku e o Vegeta nesse traço aqui do mangá Eu peguei a imagem do mangá pra desenhar esses dois Ficou bem da hora também, ó Faz muito tempo mesmo Esse aqui é o Vegeta Blue Esse aqui não ficou muito legal não, né? Eu desenhei assim mais na brincadeira Tem vezes que eu desenho bem Tem vezes que é ruim, né? Eu botei até aqui o nome dele Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta Blue Vegeta Super Tá aí o Vegeta Blue, né? Esse aqui não ficou tão legal não Mas tá aí, né? O sombreamento ficou todo estranho Mas tá aí, né? O Vegeta Blue E aqui o Gohan Grand Saiyaman Eu botei até aqui Great Saiyaman, né? Ficou bem top também, ó Ficou um sombreamento no olho e tal Bem legal E bora para os desenhos Na folha de caderno, né? Sabe quando você tá na escola e não tem nada pra fazer? É isso aqui, ó Esse aqui é o desenho do Goku, né? Da saga do Freeza Eu fiz o mesmo nessa folha aqui, né? Eu até mostrei pra vocês Goku da saga do Freeza O Tranks do Dragon Ball Super Faz muito tempo que eu fiz esse desenho, tá ligado? Eu estudava na época Eu não estudo mais Então tá aqui, ó Tranks Aqui Goku, Gohan e Goten Eu não terminei eles Porque faltou lápis Então não terminei Esse aqui tem um amigo que pintou aqui pra mim Esse cabelo, ó Dá pra ver que tá diferente Que esse foi um amigo feio, ó Ele é muito bom nos desenhos Aqui tem alguns olhos Do Dragon Ball Aqui tem um Goku Black, né? Esse aqui é bem antigo mesmo Goku Black eu fiz só na pontinha da folha Aqui tem um Gohan inacabado Esse daqui é mais simples Eu vou passar rápido, tá bom? Aqui tem um Goku também Ficou bem esquisito, né? Não deu muito bom Aqui um Goku aqui carregando o Ki, né? Se eu não me engano Isso aqui é uma imagem que tem em uma caixa dos bonecos Bem da hora, né? Eu vou até pegar a caixa ali pra vocês verem Tá aí, ó Tropa Eu peguei aqui a caixa, né? É do Baby Vegeta Do Camelota Aqui eu peguei essa imagem e tentei desenhar, né? Ficou parecida, né? Faz bem muito tempo mesmo que eu fiz esse desenho Aqui outro Vegeta Blue, né? Feito na folha de caderno Não terminei aqui a mão Aqui o Gohan, né? Super Sayajin gritando, ó Muito da hora esse aqui Eu vou tentar fazer ele em folha normal depois Aqui podemos ver o Vegeta E o Goku do filme do Bro Ficou bem esquisito, mano Olha isso aqui Ficou bem legal também aqui Mais ou menos, não ficou tão bom, não Esse aqui é o Goku aqui também, né? Tem uma cena aí que ele faz isso aqui Ele tá feliz Muito da hora Aqui tá aqui Dá pra ver a Keio É a Keio, né? Vocês podem ver aqui, galera A Keio Toda com raiva, né? Tipo o Broly, né? Tipo o Super Sayajin lendário Bem da hora, ó A Keio Aqui o Goku E o Gohan Lá da Saga do Céu Na folha de caderno Ó, tem um desenho aqui Que não tá na folha de caderno, né? Que é o Ki de Goku Olha Nem lembrava desse desenho Aqui podemos ver o Gohan Né? Bem da hora também O Gohan aqui lá da Saga Blue Um Vegeta aqui, né? Que eu fiz também Ficou bem esquisitinho Um Goku aqui também, né? Ficou bem esquisitinho também Esse desenho é tudo antigo Desenhos antigos Aqui Aqui podemos ver o Ki de Goku, né? Faltou tinta pro cabelo Tinta não, lápis Eu não tinha lápis preto Então eu não terminei de pintar Tá aí, ficou assim Isso aqui é uma Buma Aqui do Método Fanart O Método Fanart Ela ensina a fazer, tá ligado? Então aqui é a Buma, né? Ficou bem legal Aqui podemos ver o Gohan Super Sayajin Esse aqui tá sério, né? E aqui podemos ver o Goku Também da Saga do Frieza Aqui temos o Tranks Também, né? Do Super Goku Super Sayajin 3 Aqui o Goku É pra ser um Goku God, né? Ficou bem esquisitinho Aqui temos um Goten E um Tranks Também ficou bem esquisitinho, né? Mas tá aí Eu não terminei Esse Goku Black aqui Que eu fiz sem referência Aqui podemos ver o Vegeta Olhando pra chuva Tem aquela cena clássica, mano Do Vegeta olhando pra chuva aqui Aqui tem um Goku Aqui um Goku da Saga do Frieza Também Esse daqui é um Vegeta Na folha de caderno, né? Eu fiz ele na folha normal E na folha de caderno Esse aqui veio primeiro do que aquele Aqui tem um Goku God E aqui um Goku da Saga do Frieza Se eu não me engano Da Saga Sayajin Então foi isso, galera Os desenhos do Dragon Ball, né? Comenta aí qual foi o que vocês mais gostaram, né? Eu gosto muito de desenhar Olha, ó Gostei mais desse Vegeta aqui, ó Ficou bem legal Meus melhores desenhos do Dragon Ball Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Já já Eu vou postar a segunda parte Com o meu desenho de animes E de carros Também tem desenho naquela parte ali E tal Tem uns cartazes aqui Que eu também vou mostrar pra vocês Então deixa o like aí Compartilha Espero que vocês tenham gostado É isso e valeu!